Vamos editar o vídeo. E a polícia do Rio Grande do Sul aderiu a passear. Cola atrás do outro. Isso é glorioso. Pega a senhora. O que que o senhor acha? A polícia está meio confusa porque geralmente é agredida, né? Márcio, olha só o que é aquilo ali, olha. 160 pessoas. O que? Não, posso dar uma professora aqui de 160 pessoas? Só duas. A cor de entrada aqui é pior aí. A cor de entrada aqui é pior aí. Eu estou louco, eu tenho. Eu estou louco, eu tive. Sim.